Olá, tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo da Necessaire Calcinha. Ela é super fofinha e é uma excelente ideia pra gente vender o presente agora no dia das mães. Dá pra guardar maquiagem, dinheiro, ela é bem multiuso mesmo, espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Então vamos aos materiais. O molde da Necessaire Calcinha tá disponível pra download gratuito aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo do molde tem um quadradinho que depois de impresso você pode conferir se a impressão tá no tamanho certo. Então só conferir se esse quadradinho tem 3cm, isso é a garantia de que todas as medidas aqui do molde estão no tamanho certo, né? Então já recortei aqui o molde, recortei também os tecidos. Esse molde eu vou recortar da seguinte forma, duas vezes no tecido exterior, duas vezes na manta e duas vezes no tecido de forro. O tecido que eu tô utilizando é o tecido tricoline, 100% algodão e a manta que eu tô utilizando é a manta R1. A manta R1 ela tem um termocolante em um dos lados, deixa eu puxar um pedacinho aqui. Um dos lados ela é mais áspera, onde tem a colinha que ativa com ferro. E do outro lado ela é mais felpudinha. Então eu coloquei aqui o tecido exterior em cima da parte áspera e passei o ferro pra fixar os dois. Isso eu fiz na parte da frente e na parte de trás aqui da nossa Necessaire. O fecho da Necessaire eu vou usar o zíper. Eu vou usar aqui um zíper pronto de 20cm. Geralmente aqui no meu ateliê eu uso o zíper por metro. Mas eu recebi alguns pedidos do pessoal querendo ver como eu costuro aqui o zíper pronto. Porque ele é mais fácil de encontrar nos armarinhos. Quem tá começando na costura criativa geralmente encontra esse zíper pra comprar. Então eu vou mostrar aqui como eu costuro esse zíper. Aqui no cursor do zíper eu vou fazer como sempre faço nas minhas peças. Eu coloco aqui um cordãozinho de cetim de 2mm. E também uso essas miçangas pra enfeitar. As miçangas e o cordão de cetim eles estão disponíveis lá na minha loja do Alucete. E a pedido de vocês também eu cadastrei lá no Shopee. Então eu vou deixar... Eu tô vendendo pelo Alucete e também pelo Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser adquirir o cordão. E as miçangas também. Já aqui na parte da nossa Necessaire, na parte da frente, dá pra gente soltar a criatividade. Você pode fazer com um barbadinho só. Você pode fazer com dois, até mesmo com três pra ficar bem volumoso aqui a parte da frente, né? Então é uma peça bem livre pra você realmente soltar a criatividade. Trouxe aqui alguns exemplos. Você pode usar a fita de gorgurão. Essa fita aqui que é a estampadinha fica bem bonita também. Você pode usar essas rendinhas que são próprias, né? Pra calcinha, pra roupa. Fica bem bonito também, ó. São bem delicadas, bem bonitas. Trouxe aqui uma renda de algodão também que vocês podem utilizar. Aqui na minha peça eu vou usar essa fita aqui. Aqui eu não sei exatamente o nome dessa fita, mas aqui na embalagem fala que é fita crochê. Vou aproximar aqui pra quem quiser comprar essa fita, ó. São essas especificações, né? Fita crochê. É uma fita bem bonita. Dá pra gente colocar a fita de setinha. Aqui a fita que eu coloco é essa, fita de setinha de 7 milímetros. Então a gente coloca aqui. Eu vou mostrar colocando também porque é essa que eu vou enfeitar a minha Necessaire. Trouxe aqui uma florzinha também pra vocês verem. Ainda é pra colocar essas florzinhas bem bonitinhas. Então realmente é uma peça pra você soltar a criatividade. Pega aquela caixa de armarinhos que eu sei que você tem aí na sua casa, cheia de coisinhas que você vê na loja. Compre e acaba não usando, né? Eu sempre faço isso. Então usa a criatividade, o material que você tiver aí na sua casa. Porque o artesanato é assim, né? Não se apegar a padrões, nem regras. É pra gente soltar a criatividade fazendo com carinho do nosso jeitinho. O resultado com certeza vai ser lindo. Então dito isso, eu vou usar aqui essa fita, né? Como eu falei, essa fita aqui, a fita de cetim. Vou fazer somente com um babadinho. Eu fiz um babadinho bem compridinho. Ele mede 6 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento. Então cortei essa estampa aqui em tricoline pra fazer o babadinho. Eu vou começar costurando o babadinho da minha Necessaire. Então eu vou pegar essa tira que mede 40 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. E vou fazer um barradinho aqui na parte de baixo. Então eu vou virar aqui no lado do avesso. E vou dobrar aqui duas vezes pra dentro. Dobro aqui uma vez e duas vezes assim. Bem fininho mesmo. E vou passar uma costura em toda essa parte. Então vou passando a costura e dobrando aqui uma vez, duas vezes. Pra ficar um barradinho bem fininho. Fiz aqui o barradinho em toda a parte de baixo. Agora eu vou franzir essa tirinha. Pra franzir tem duas formas de fazer. Você pode ir colocando na máquina e franzindo assim e passando a costura. Ou você pode fazer dessa forma que eu acho bem mais fácil. Você vai aqui na parte da tensão da máquina. Deixa eu ver se deitadinha aparece assim. E você vai soltar toda a tensão da máquina. Vou deixar aqui menos 3. Que a parte de baixo aqui vai ficar bem frouxa. Então eu vou passar aqui uma costura em toda essa parte. Com a tensão aqui menos 3. Terminei de costurar. Eu não vou dar o retrocesso nem no começo nem no fim. Não dá o retrocesso nessa hora. Tira aqui da máquina e deixa aqui uma parte bem longa assim de fio sobrando. Aí você corta aqui a linha. Agora pra franzir você vai pegar a parte da linha de baixo. Então gira aqui tudo. Ajeita certinho. Vai ficar duas linhas. A linha de cima e a linha de baixo. Você vai pegar a linha de baixo. E vai puxar ela. Só ir puxando e vai franzindo. Então vai puxando e franzindo. Vai fazendo isso até chegar lá na outra ponta. Faz com cuidado pra linha não arrebentar. A linha vai enrolando aqui. Então só ir ajeitando, soltando ela assim. Pra ficar mais fácil de puxar. Então puxa e vai puxando assim o franzido mais pra baixo. Quando você chegar aqui mais ou menos no meio, você pode puxar aqui o outro lado também. Então vai do outro lado. Pega a linha aqui de baixo. E vai puxando até encontrar aqui a outra parte que já tá franzida. O babadinho vai ficar bem franzidinho assim. Olha que bonitinho que ficou. Agora é só costurar essa parte aqui na parte da frente da nossa necessaire. Eu vou passar antes uma costura aqui em toda a volta. Pra deixar bem fixo o tecido exterior com a manta. Então vou passar uma costurinha só aqui na volta. Bem na beiradinha mesmo. Só pra fixar os dois. Passei a costura aqui bem na beiradinha. Lembra de voltar a regulagem da sua máquina pra tensão normal, né? Pra costura não ficar frouxa. Aqui na parte da frente eu também já fiz um risco. Eu usei essa caneta aqui que apaga com ferro. E usei uma régua aqui. Eu medi 2cm do topo pra baixo. 2cm. E fiz essa marcação aqui pra gente costurar a renda. Então vou pegar aqui a rendinha que a gente acabou de fazer, né? Costurar o babadinho. Vou pegar aqui o babadinho que a gente acabou de fazer. E vou posicionar aqui nesse risco. Então como tá franzido assim, bem soltinho. A gente pode ir regulando assim. Então eu vou colocar aqui em cima do risco. Eu acho que esse babadinho ele vai ficar muito franzido. Então eu posso ir soltando assim, né? Posso ir administrando aqui o babadinho. Então eu coloco aqui. Prendo com o alfinete. E vou alinhando aqui o babadinho com o risco. Alinhei aqui com os alfinetes. Agora eu vou passar uma costura reta aqui em cima. Bem na parte da beiradinha aqui. Pra fixar o babadinho aqui na parte da frente da necessaire. Costurei aqui a parte de cima pra fixar o babadinho aqui na calcinha, né? Na necessaire calcinha. Você pode passar uma costurinha reta aqui também. Cortar esse excesso, né? Vou até passar essa costura aqui pra fixar essa parte de baixo. Vou costurar aqui, aqui e cortar esse excesso. Agora eu vou dar o acabamento aqui na parte de cima. Usando essa rendinha aqui de crochê, né? Vou cortar aqui um pedacinho. Vou medir aqui. Cortar um pouquinho maior, né? Pra não... Pra ficar mais fácil de costurar também. E vou colocar aqui a fita de setinha aqui dentro. Então eu vou cortar aqui uma fitinha também mais ou menos do mesmo tamanho. E pra passar essa fita de setinha aqui nessa rendinha, eu uso aqui um alfinete. Esse alfinete de segurança que tem a cabecinha, né? Uso esse alfinete, coloco aqui na fita de setinha. E vou colocando aqui nos buraquinhos, ó. Entro aqui e por trás. Aí vai franzindo assim. Aí a fitinha de setinha vai ficando aqui dentro. Só tem que tomar cuidado pra fitinha de setinha não ficar no avesso, né? Porque a fita de setinha tem essa parte que é opaca, né? E tem a parte brilhosa. Então tem que deixar a parte brilhosa aqui na parte da frente. Agora eu vou costurar essa fita aqui na parte de cima pra dar um acabamento aqui nessa parte franzida, né? Vou costurar aqui nessa parte aqui de cima. Aqui eu vou trocar aqui a linha da agulha, da máquina pra linha branca, né? Pra não ficar feia a costura. E vou passar uma costura aqui na parte de cima, em toda essa parte, e na parte de baixo também. A costura pronta ficou assim. Chegou a hora de colocar o zíper. Então vou pegar aqui meu zíper pronto. Vou colocar direito do zíper com direito do tecido, direito com direito. E vou prender aqui com os grampinhos. Vou aproveitar e já colocar aqui o tecido de forro. O meu forro não tem direito e avesso, mas se você tiver usando forro estampado, coloca o direito com direito. Direito com direito. A linha é tudo aqui certinho. Prende com os grampinhos. E vou passar uma costura em toda essa parte aqui de cima. Eu costuro sempre aqui do lado da manta porque fica bem mais fácil. Passo uma costura reta aqui. Como eu tô usando a máquina doméstica, eu vou trocar o calcador da minha máquina pro calcador de zíper. Esse é o calcador de costura reta, né? E esse aqui é o calcador de zíper. Então vou encaixar aqui essa parte aqui na máquina pra passar a costura. Agora eu vou trazer o forro aqui pra trás. Vou colocar o forro aqui atrás da manta. Vou puxar o zíper aqui pra cima. E vou fazer um pês-ponto aqui na parte de cima. Bem na beiradinha aqui na parte de cima. Vou virar aqui o calcador da máquina pra lá. Pra gente fazer esse pês-ponto agora. Deixa eu ver se vai focar aqui. Pronto. Aí eu viro pra cá, ó. Puxo a alavanca aqui atrás. E passo o pês-ponto aqui bem na beiradinha. O pês-ponto ficou bem aqui na beiradinha pra ficar o acabamento bem bonito. Agora eu vou costurar o outro lado da necessaire. Então eu vou colocar aqui direito com direito, direito com direito. Alinho os topos aqui de cima. Vou prender com grampinhos também. E vou sobrepor aqui o forro, o tecido de forro. Então vou pegar aqui o tecido de forro. Direito do tecido com direito, direito com direito. Prende aqui também. E passo uma costura reta aqui. Agora, novamente, eu vou trocar aqui o calcador da máquina. Vou passar o calcador pra lá. Novamente aqui, eu vou colocar o tecido de forro aqui pra trás da manta. E vou abrir aqui. Aí vai ficar o tecido exterior e o forro, um de cada lado. E vou passar o pês-ponto aqui na parte que eu acabei de costurar. Então eu vou puxando aqui. Se você preferir, você pode ir colocando alfinetes também. Aí eu vou trocar aqui novamente o calcador do zíper. Porque como eu vou costurar agora esse lado, tem que trocar o calcador pra lá, né? Então eu puxo a alavanca aqui e mudo de novo o calcador do zíper. Agora eu vou fechar nesse cerne. Então eu vou colocar o tecido exterior com a manta de um lado e o forro de outro lado. Vou fazer assim e vou passar uma costura em toda a volta aqui. Vou colocar a minha etiqueta também, antes que eu esqueça, né? Vou colocar a minha etiqueta aqui do ladinho também. Deixa eu prender aqui com os grampinhos. Vou passar uma costura. Vou começar aqui essa parte do forro, a parte do fundo aqui. Toda essa parte eu não vou costurar. Então eu vou começar aqui, dou o retrocesso, costuro toda essa parte. Costura aqui. Lembrando que o zíper tem que estar dobrado pro lado do forro, pra nesse cerne não ficar torta. Ela não pode estar assim, né? Dobra aqui pro lado do forro. Passo a costura aqui. Vou costurando em toda essa parte aqui. Aqui também. Lembrando que a gente tem que colocar o cursor. Como eu tô usando aqui o cursor pronto, né? O zíper pronto, tem que deixar o cursor do zíper aqui no meio. Senão a gente depois não consegue abrir, né? Não sei se é nem desvirar. Então eu vou deixar aqui no meio. Aí viro aqui o zíper pro lado do forro. E vou costurando aqui. Deixa eu prender com um grampinho aqui também. Vou costurando aqui até chegar aqui nessa parte. Então a parte do forro eu não vou costurar. Lembra também de trocar aqui o calcador da máquina, né? Agora pro calcador de costura reta. Quando chegar aqui nas partes que tem voltas, eu fico a agulha lá dentro, levanto o calcador aqui da máquina e giro a peça. Aí eu abaixo o calcador e continuo costurando. Vou cortar aqui o excesso do zíper, que vai ficar aqui dos lados. E vou cortar aqui também as quinas, pra quando a gente desvirar a peça ficar bem melhor. Então eu vou cortando a quina desse jeitinho assim. Corto o excesso aqui desse zíper. A mesma coisa aqui. E aqui nessas partes arredondadas, eu vou cortar com essa tesoura aqui de picote. Porque quando a gente desvirar, né? Com uma arredondadinha, é sempre bom a gente dar esses picotes, né? Pro acabamento ficar melhor. Se você não tiver essa tesoura, com a tesoura comum mesmo, você pode ir dando os piques assim. Com a pontinha da tesoura, vai picotando assim toda essa parte, pro acabamento ficar bem melhor. Eu vou fazer isso aqui na parte do forro e também aqui na parte da manta. Agora é só desvirar aqui pela parte do forro que a gente deixou aberta. Então é só pôr a mão aqui dentro. O cursor do zíper já tá aberto, né? Se você preferir, pode até abrir um pouquinho mais pra ficar mais fácil de desvirar. Então é só abrir aqui o zíper. O zíper pronto, ele é um pouquinho mais difícil de abrir. O zíper por metro, né? Você só puxa assim e ele já abre. Já o zíper pronto, ele é um pouquinho mais duro. Mas é só puxar ele aqui e desvirar. Ajeita bem aqui os cantinhos, né? Ajeita com o dedo mesmo. E a parte que eu deixei aberta, eu vou ajeitar aqui também o zíper. E essa parte que a gente deixou aberta, é só dobrar aqui pra dentro, ó. Tá aqui a abertura. Dobra aqui pra dentro, assim. E passa uma costurinha reta aqui. Você pode fechar com pontinhos invisíveis ou com cola de tecido mesmo. Eu já vou passar uma costura reta na máquina mesmo aqui. Agora é só limpar a peça, cortar esse excesso de linha, passar o ferro e já mostro a peça finalizada pra vocês. Já passei o ferro aqui na necessaire. Agora eu vou colocar o cordão de setinha aqui no cursor. Então, só vou colocar aqui no buraquinho do cursor o cordão. Unir as duas pontinhas e colocar uma miçanga aqui. Eu acho que eu vou colocar uma miçanga pink que vai ficar bem bonito. Eu acho que vai combinar. Então, eu coloco aqui a miçanga nos dois cordões, né? Vou até em cima. E dou um nozinho simples aqui. Como é setinha, pode ocorrer o risco de desfiar aqui. Então, pra evitar que desfie, eu vou queimar aqui as pontinhas com o isqueiro. Só aproximar aqui o isqueiro que já resolve aqui o problema de desfiar. Então, assim ficou a necessaire pronta. Olha que bonitinha. Aqui eu trouxe esse outro exemplo, né? Eu fiz com dois babadinhos. E pra dar o acabamento aqui nesse babadinho, eu costurei aqui uma fitinha de cetim fininha. Então, ficou bem bonitinha também com dois babadinhos, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, e se inscrever aqui no canal pra incentivar, apoiar o meu trabalho. E se vocês fizerem essa peça, me marquem lá no Instagram, porque o legal é isso, né? Mesmo que seja o mesmo molde, cada um tem o seu jeitinho de fazer, a peça sempre vai ficar diferente. Então, me marca lá que eu vou adorar ver a publicação de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho